Ai eu treino cedo, seis, seis e meia. Hoje o treino é às cinco e meia da manhã. Tchau, tchau. 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 Última válgula. Tchau. Tchau. Bom trabalho. Mas o Tiago tem uma novidade bombástica para vocês. Ele descobriu o suplemento do ano. É o do século. Realmente são os últimos. Tom Guta. E é aqui, no Inloco. Tchau. 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 Métela, sácala, métela, sácala Mete la pierna, sácala pierna, mete la pierna, sácala pierna